E aí amiguinhos, estou aqui para fazer um comunicado, eu estou afim de sortear um joguinho chamado GTA 4 Complete Edition, é o GTA aquele velho 4 com as DLC lá do Palada de Tony Gay e o outro que eu não sei o nome, só que ainda não me decidi qual o critério do sorteio, se vocês quiserem me ajudar, posta nos comentários, e se não interessar também, daí fosse falado que esse jogo não era, que já está ultrapassado, que já vai sair o 5, que também não vai sair para PC, pelo que dizem, daí tem que ficar jogando o 4 mesmo. Mas enfim, se vocês estiverem interessados, demonstra seu interesse, fazendo algum comentário a respeito, que daí talvez, ainda até o final da semana, ou na semana que vem, eu já faço o sorteio aí, baseado em alguma coisa. Olha para a tela, olha para a câmera, e até mais pessoal, mando.